Beleza pessoal tudo jóia Leonel por aqui vídeo de hoje é uma dica de compra tá pessoal é um mouse mouse sem fio só que vocês estão vendo aqui ó eu tô com o receptor dele em mãos tá porque ele funciona tanto com o receptor tá vendo aqui para cima a chavinha aqui para cima ele vai funcionar só no receptor no meio que é desligado e para baixo ele funciona no Bluetooth no computador aqui no caso eu tô utilizando ele no Bluetooth né ele é bem bem bacana né tem uma sensibilidade muito boa tem um alcance muito legal ele tem uma luz RGB aqui ó é um ledzinho só tá pessoal ele tem um um friso aqui de plástico transparente e aí tem um ledzinho posicionado de uma maneira que essa essa luminosidade ela flui por toda a parte plástica aqui ó tá não é o led do sensor é um outro led tá mas é um led só então não tem aquele perigo né aquele receio de falar vai acabar com a bateria logo e porque eu falo bateria eu adquiri ele pessoal realmente por causa disso ele é um co tem uma entrada aqui para carregador de celular ele não usa pilhas então era um receio muito grande da gente quando ia comprar um mouse sem fio pela durabilidade né tem alguns mouse realmente são muito bons né porém um preço mais elevado e tem uma economia legal e já alguns mouse de baixo custo né mouse sem fio alguns consomem muitas pilhas né é tem uma durabilidade muito baixa enfim esse daqui eu achei muito legal porque ele é recarregável tem uma bateria de lítio aqui dentro tá ele tem a função bluetooth ele tem a função com receptor quando eu ponho na função bluetooth eu posso utilizar até no celular de repente eu uso o celular para fazer algum tipo de atividade né o pessoal que tem aqueles tablets né que fica naquela capinha antigamente a gente usava né um mouse sem fio mouse com fio agora dá para utilizar esse mouse aqui no bluetooth funciona com computador é que não tem bluetooth também de repente você vai utilizar um pc que não dispõe de nenhum dispositivo ali bluetooth instalado você pode instalar esse receptores em atrás ali no usb e ele vai funcionar normalmente ele tem a função aqui é para você selecionar e o exemplo interessante dele também pessoal assim ó mesmo você largando ele ligado que que acontece se você deixar ele muito tempo parado e ele desliga sozinho então ele vai poupar a bateria no momento que você é clicar nele ele volta a funcionar tá isso quando você deixa ele um tempo muito prolongado quando você tá fazendo o uso normal não ele já tá ativo mas se ele ficar quietinho muito tempo ali sem movimento sem nenhum clique ele vai entender que você parou de usar o computador e ele entra em standby aí para você fazer ele voltar é só dar um clique tá aí ele já volta né já conecta certinho então assim ele tem também um a um sistema que vai poupar a bateria e se acaso você esquecer ligado essa chave é importante para você transportar ele às vezes você vai por dentro da bolsa da mochila né é ele tem ó essa iluminação rgb né bem legal deixa eu tampar aqui ó a parte do do sensor ele vai trocando a cor bem devagarzinho tá vendo é um led só pessoal um ledzinho rgb que fica aqui ele fica trocando as cores lentamente ó e é muito bonito ó tá para você dar de presente ou para você utilizar no seu dia a dia pessoal eu gostei tanto desse mouse que eu já peguei mais dois tá bom eu vou deixar na descrição esse daqui eu peguei no mercado livre pessoal aquele tem uma uma empunhadura bem legal ó tá como é que ele vai ficar na mão tá para você trabalhar aí durante o dia ele é bem baixinho visto que você vai poder levar ele na bolsa na mochila então não tem muita aquela curvatura né ele já mais retinho tá mas bem confortável de trabalhar bem levinho ele desliza bem o scroll dele aqui é bem legal e esse botãozinho aqui pessoal seleciona três níveis de dpi tá o nível máximo de dpi deixa eu ver aqui na caixinha aqui ó 1200 dpi tá mas você ainda consegue baixar essa sensibilidade em três níveis é porque às vezes dependendo do nível de dpi que você tá utilizando ele fica muito sensível ponteiro fica muito rápido e tem pessoas que preferem um mouse um pouquinho mais lento então aqui você consegue alterar tá pessoal aqui ó é eu vou mostrar a tela do computador ó tá vendo o mouse aqui ó tá tá bem bacana esse é o nível de dpi que eu tô utilizando eu vou clicar aqui ó ó tá vendo aqui ó tô movimentando bem lentamente ele já tá um pouquinho mais rápido e se eu colocar no outro estágio tá vendo você pode deixar que ele tá mais rápido tá então conforme você altera que o dpi você altera a sensibilidade dele porque é pessoal que tá utilizando para planilha do excel word né enfim para escritório é legal deixar um dpi mais mais lento né para você ali ter mais é controle ali das planilhas né não clicar nada errado pessoal que joga bastante que é um um mouse mais dinâmico né um mouse mais rápido né mais é responsivo né então aí você pode tá alterando aqui ó e nesse botãozinho aqui ó bem legal tá pessoal então ficou uma dica legal para você tá adquirindo o seu mouse vou deixar o link na descrição para você tá adquirindo ele vem nessa caixinha aqui vem também deixa eu abrir aqui para mostrar pessoal ele vem aqui ó um cabinho tá um cabinho aqui micro usb e ele vai vir assim você pode escolher lá no anúncio a cor preta cor branca né tem alguns anúncios ali que vai ter a opção de cores tá muito legal tá por um lado você vai ligar com bluetooth pro outro lado você vai ligar com a opção do do adaptador aqui tá jóia beleza então tá aí uma dica legal para você que gosta de informática gosta de acessórios vale a pena você conferir também esse mouse sem fio beleza compartilha com seus amigos deixa um like dá uma força para a gente a gente fica muito contente em ter vocês aqui conosco acompanhando nossos vídeos beleza pessoal um grande abraço que Deus abençoe a todos e até mais até o próximo vídeo valeu e aí